O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, assinaram um acordo de cooperação técnica para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos. As ações estratégicas previstas no documento partirá de um grupo de trabalho que será formado por representantes de organizações públicas e privadas, principalmente das telecomunicações, do varejo, do financeiro e da tecnologia, que vão elaborar uma política pública denominada Estratégica Nacional de Segurança Financeira. É o que explica o presidente da FEBRABAN. Nós estamos vendo nos últimos anos avanços que eu diria são alarmantes em relação a essa criminalidade digital. Há uma escalada de crimes virtuais. Mas, repito, essa escalada não se dá apenas no âmbito dos dados ou das informações ou dos clientes bancários. Nós temos muitos outros setores da economia, quando nós, por exemplo, nos lembramos do varejo eletrônico e de outros setores que oferecem serviços e produtos, sobretudo produtos e serviços que são adquiridos por meio do comércio eletrônico, também são alvo de investidas e de ataques cibernéticos. O Acordo de Cooperação Técnica vai mapear os principais casos de fraudes, golpes e crimes cibernéticos, além da produção de material para conscientização e letramento digital da população. O ministro Ricardo Lewandowski disse que as forças de segurança precisam de adaptar a nova realidade. O crime hoje está cada vez mais migrando do mundo físico para o mundo virtual. E as forças de segurança precisam se adaptar a esse mundo novo. Dizia eu no almoço, não sabemos se é um admirável mundo novo ou se é um abominável mundo novo. Esperamos que seja um mundo auspicioso se nós soubermos controlar a criminalidade nesse âmbito.